Então tá, pra quem já me conhece, já acompanha meus vídeos, deve estar notando uma coisa diferente aqui, é que aquele barbão lá eu tirei, ele tava me incomodando, já tava dando muito trabalho, e como eu sou uma pessoa preguiçosa, resolvi tirar, só que me arrependi, devia ter só reduzido, mas tudo bem, em seguida cresce de novo. Mas vamos lá, no Lightroom, certo? O que a gente tem aqui de mais importante no Lightroom são os módulos, certo? E os módulos mais importantes de todos esses aqui de cima, que tem biblioteca, revelação, mapa, livro, é o biblioteca e o revelação, e pra quem gosta de imprimir as suas fotos, o imprimir, certo? E o web também é bacaninha. O web, ele te dá uma... tipo como se fosse uma galeria de Instagram, ou tu pode, enfim, fazer qualquer... como se fosse um site mesmo, um fundo de site, pra ver como é que as tuas fotos se comportam uma do lado da outra. É bem bacana, mas vamos falar aqui principalmente do biblioteca e revelação, certo? O biblioteca, ou o library, pra quem tá com o Lightroom em inglês, ele é onde tu vai organizar todas as tuas fotos. E tu pode dizer pra ele várias coisas, tu pode dar várias notas pras fotos, tu pode separar as tuas fotos de várias maneiras diferentes, agrupar elas, vamos dar uma olhada em algumas aqui. O que eu mais uso, pessoalmente, é esse sistema de estrelas aqui, esse sistema de notas. Tu pode dar uma nota de 0 a 5 pra tua foto, certo? Então, quanto melhor a foto, mais estrelas eu vou dando. E aí, tu pode selecionar, ó, ou tu vim aqui pelos atributos, certo? Filtro de biblioteca, atributo. E aí, tu seleciona, ah, eu quero fotos que sejam maiores do que 3 estrelas, ou fotos que sejam maiores ou iguais a 4 estrelas. E aí, tu pode separar também por cor, ah, eu quero as fotos vermelhas que tenham 4 estrelas, ou quero só as fotos vermelhas, ou quero só as fotos amarelas e vermelhas, ou quero só as fotos amarelas. Enfim, tudo isso aqui a gente consegue separar no Lightroom, a gente consegue separar se foram editadas ou não, certo? Se tu fizer uma modificação na foto, tu consegue filtrar. E bem bacana esse módulo do Lightroom, justamente porque tu consegue te organizar. E além disso, desses atributos de cada foto, tu consegue separar. Tu pode ver aqui que eu tenho cada pasta pra cada tipo de... Pra cada sessão de fotografia que eu fiz, né? Então, eu consigo separar, ó, no meu ano de 2021, a gente tá gravando isso aqui no finalzinho de 2021, mas quando virar o ano de 2022, eu vou fazer uma nova pasta, 2022, e vou gravar tudo de novo, vou começar a colocar as fotos dentro dessa pasta. É o meu jeito de me organizar, cada um tem o seu, certo? Mas, só pra te mostrar aqui, tem também as coleções, certo? As coleções inteligentes, o que pode dizer pro Lightroom? Olha, eu quero que tu separe todas as fotos com três estrelas ou mais. Ou quero que tu separe todas as fotos com a palavra avião, palavra... Certo? Ou quero que tu separe todas as fotos com cinco estrelas. Enfim, tem todas... Na verdade, tem várias formas de tu separar isso aqui. Ah, eu quero que tu separe somente as fotos vermelhas. E esse é um conjunto... É... Automático do Lightroom, certo? E tem também a coleção... Ah, tu pega... Clica com o botão direito e tu cria uma coleção. Ó, uma coleção, eu vou colocar aula... Lightroom... E aí, eu vou colocar... Não, dentro de nenhum local. Vai ser uma coleção normal. E eu não vou incluir nenhuma foto selecionada ainda. Então, eu criei aqui a aula Lightroom, certo? Então, eu poderia vir aqui nas minhas fotos e selecionar. Ah, eu quero essa, essa, essa... Essa, essa... Enfim. E aí, eu vou vir aqui na pasta do aula Lightroom e vou passar elas pra cá, certo? Ou posso criar cada pasta conforme a sua organização. Pode ser de uma viagem inteira, pode ser... Ah, só fotos da minha cidade. Só fotos da fulana de tal, se é uma pessoa que trabalha com eventos. Só fotos da festa tal, da formatura, do casamento, enfim. Esse tipo de organização. Aí, cada um tem que desenvolver a sua, certo? Mas, essa é a parte de biblioteca. E isso que torna o Lightroom tão bom. Porque tu consegue ver as fotos lado a lado, selecionar elas, separar as boas das ruins. De várias maneiras que tu queira separar. E depois, tu vai editar elas. Então, antes de editar, eu tenho que te mostrar como é que a gente coloca todas essas fotos aqui. E é bem simples. Deixa eu só tirar a minha cara daqui da frente. Ó, se tu ver aqui, tu tem esses dois botões. Importar e exportar. No caso, a gente vai importar as fotos. Aí, vai abrir esse painel aqui. Certo? Aí, tu vai ter que descobrir onde é que está a tua foto. No caso, aqui eu vou pegar umas que eu baixei. Downloads. E, dentro da pasta Downloads, estão todas essas fotos aqui. Aí, eu posso escolher. Ah, eu quero importar essa. Eu não quero importar. Eu posso dar uma olhada mais de perto. Certo? Eu posso voltar aqui para esse módulo. E depois, ó. Aí, eu seleciono essa aqui. E aí, eu posso dar uma palavra-chave geral para essa foto já. E aí, eu clico em Importar. Certo? Aí, olha só. Ele vai abrir aqui. Essas fotos é como a última importação. Importação anterior. E, digamos que estava na minha pasta Downloads. Certo? Mas, eu quero mudar elas para a minha pasta Fotos para Edição. Porque é onde eu me organizo aqui. Para que eu posso fazer? Eu posso pegar todas essas fotos. Eu seleciono todas elas aqui. Para fazer isso, eu seguro o Shift. Ó. Tem várias maneiras. Eu posso dar um Ctrl A. Ctrl A. E aí, eu seleciono todas as fotos que estão visíveis aqui. Ou eu pego a primeira. Seguro o Shift. E aperto na última. E aí, o que eu faço? Eu pego aqui. Seleciono esse globo de fotos aqui. E arrasto para Fotos para Edição. E aí, tu vai ver aqui. Ok. Deu um errinho. Porque essa foto já estava lá. E aí, eu já posso até apagar essa pasta. Certo? E aí, eu entro aqui no Fotos da Edição. Estão todas as fotos que eu tenho aqui para mostrar para vocês. As aulas e, enfim. Tudo isso aí. Certo? Agora que a gente está com todas as fotos aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu já tinha separado, olha só. A pasta com algumas fotos para mostrar as funcionalidades do Lightroom. Então, a gente vai em Revelação. Para ir para o Revelação, é só clicar aqui. Ou apertar a tecla D do teclado. De dado. Certo? E aí, tu vai entrar na mágica. Tu vai entrar justamente onde tu vai fazer todas as edições da foto. E tu tem todas as tuas fotos da pasta aqui. Nesse filme, que eles chamam. Enfim. É isso aí. Agora, passando... Deixa eu voltar aqui a minha câmera. Beleza. Mostrando como é que funciona agora a edição no Lightroom. Certo? Tu tem vários painéis aqui. O painel básico, que a gente chama. Aí, depois, tem a curva de tons, HSL, correção de cores. Enfim. A gente vai falar rapidinho sobre cada um deles e como é que eles funcionam. Por padrão, o Lightroom vem com todos esses painéis abertos. Tá? Eu não gosto muito de trabalhar assim. Então, o que eu faço? Eu clico com o botão direito e eu uso o modo solitário. Aí, o que acontece? Tu vê que eu estou com o painel básico aberto, mas todos os outros estão fechados. Então, se eu clicar na curva de tons, por exemplo, ele vai abrir a curva de tons e vai fechar o básico. Se eu abrir o detalhe, mesma coisa. Eu gosto de trabalhar assim, fica mais... Mas tu te concentra só no que tu está fazendo. Mas, caso tu prefira, tu pode pegar e expandir tudo. Ele vai abrir todos os painéis e tu vai ter essa visualização mais aberta, né? Digamos assim. Então, eu vou trabalhar como eu gosto. Cada um trabalha como prefere. E, aqui, vamos ver o básico. O que essa foto está precisando, né? Se tu já é um aluno do Jornada da Foto, tu deve ter me ouvido falar que tu precisa desenvolver a tua visão fotográfica, né? É saber o que tu quer como uma foto final. O que tu vai querer fazer nessa foto para apresentar para o cliente, para ti. Tu vai querer imprimir, tu vai querer expor, vai querer colocar na internet, qualquer coisa. Então, o que eu quero fazer nessa foto? Para mim, ela está muito escura, a menina aqui. Então, eu quero tentar clarear um pouco ela e mudar um pouco as cores aqui da floresta e tudo mais, certo? Então, a gente tem várias maneiras de fazer isso aqui. Mas, deixa eu só, antes de passar a fazer isso aí, deixa eu só mostrar como é que funcionam as ferramentas do básico aqui. A exposição, ela vai simplesmente aumentar o brilho da foto. E aí, tu consegue ver até aqui pelo histograma, né? Outra coisa que a gente também fala no Jornada da Foto, que é uma das coisas mais importantes na fotografia, tu vê que ele está se mexendo para a direita ou para a esquerda. Então, tu consegue clarear a foto, tu consegue escurecer, só arrastando a exposição para a esquerda ou para a direita. E caso tu queira retornar ao que tu fez, tu tem duas maneiras, certo? Ah, não gostei, eu quero voltar para o zero. Tu pode dar dois cliques em cima desse ponteiro aqui, que ele vai voltar para o zero. Ou digamos que tu tenha feito muitas edições na foto aqui e aí tu não gostou do que aconteceu. Aí, para tu não ter que estar clicando várias vezes aqui nos botões, tu é só clicar redefinir, que ele vai botar do zero a tua foto do jeito que ela estava, como foi importado da câmera, certo? E aí, beleza. Então, a exposição, a gente aumenta um pouquinho o brilho, o contraste, ele aumenta o contraste, os realces, ele diminui as partes mais claras da imagem, vamos pegar uma aqui que tenha mais realces, que a gente consiga... Se a gente puxar, principalmente em céus, essa foto a gente vai conseguir mostrar bem, olha só a quantidade de informação que a nossa câmera consegue guardar ainda. Então, está tudo meio estourado aqui, meio branco, se a gente puxar os realces para baixo, olha só a quantidade de informação das nuvens, a gente conseguiu recuperar. E aqui, as sombras, a gente tem essas pedras bem escuras aqui, a gente consegue abrir as sombras e ter, olha a quantidade de informação que a gente tem aqui escondida. Por isso que é tão importante a gente fotografar no modo RAW. Outra coisa que a gente fala também no método 20 do Jornada da Foto. Aí tem os brancos, que tu vai simplesmente deixar os brancos mais brancos, certo? E os pretos, tu vai estar adicionando pretos, vai estar escurecendo esses pretos na tua foto. Tudo isso aí são maneiras de regular a exposição, regular a luz. Nessa foto, provavelmente, eu baixaria um pouquinho os realces aqui, eu abriria um pouquinho as sombras para a gente ver o que tem nas pedras, eu faria um ajuste aqui nas pessoas para mostrar elas, porque justamente elas são a parte principal da foto. E aqui a gente chega na vibração e saturação, certo? Então, a gente tem esses dois sliders que eles, teoricamente, aumentam a cor, eles deixam a cor mais poderosa, né? Então, se a gente aumentar a vibração, tu vê que as cores vão ficando justamente mais vibrantes, os nomes são bem intuitivos, digamos assim. Mas eu normalmente não uso esses dois sliders aqui e eu vou falar mais porquê quando a gente chegar no HSL, tá? A curva de tons é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa no Lightroom. Ela serve para tu criar mais contraste, tu consegue escurecer as partes claras ou clarear as partes claras para criar mais contraste e escurecer as partes escuras. Então, tu vê que aqui, quando eu baixo essa linha, deixa eu redefinir tudo aqui. Eu baixando essa linha, eu vou estar escurecendo a minha imagem, certo? E se eu levanto essa linha, eu vou estar clareando ela. Só que agora eu consigo criar vários pontos. Então, quanto mais para a esquerda, mais para as sombras. E quanto mais para a direita aqui, mais para os realces, mais para as partes claras. E aí, eu posso escurecer um pouquinho as sombras e clarear um pouquinho os realces para dar um pouco mais de contraste na minha foto. A gente cria a famosa curva S. Tu vai ouvir muito falar nessa curva S ainda, se tu não conhece. Então, olha só. Com o ajuste do Lightroom, olha a diferença que a gente tem. Eu já tenho uma aula aqui especialmente focada na curva de tons. Então, eu não vou me alongar muito. Depois dessa aula, se tu quiser, tu pode ir lá, dar uma olhada aqui. Lá eu explico com bastante detalhe como é que funciona a curva de tons. E todas essas coisinhas aqui. Mas eu quero só te mostrar um apanhado geral aqui do Lightroom, certo? O HSL, a gente tem controle sobre todas as cores, certo? É aqui onde o pessoal troca as cores. Digamos, a gente tem essa arara vermelha. A gente pode trocar o matiz dessa cor e deixar ela mais para o rosa, mais para o laranja. Ou tu pode pegar o verde do fundo e deixar mais para o azul ou mais para o amarelo. Enfim, tudo isso aqui é possível. A gente pode saturar ou desaturar uma cor específica para chamar mais atenção. E é por isso que eu te falei que eu não usava muito a vibração e a saturação porque a gente tem um controle mais fino aqui, um ajuste mais fino das cores nesse painel HSL. E tem também a luminância que tu pode deixar mais clara ou mais escura cada cor separada, certo? A correção de cores ela é um pouquinho difícil de explicar para quem está começando, mas basicamente tu vai estar injetando cor na tua foto. E para quem tem a versão mais antiga do Lightroom, aqui se chamava antes tonalização dividida e só tinha sombras e realces. Não tinham os tons médios. E eles funcionam basicamente da mesma cor, da mesma maneira. Tu vai ah, eu quero colocar uma cor azul nas minhas sombras, eu quero colorizar. É isso que os filmes fazem, né? Os filmes de cinema, de Hollywood, eles deixam a imagem com um certo tipo de cor, uma certa, um certo mood, um certo humor para fazer tu entender melhor a fotografia. Então, digamos que arara, mais tropical, tudo mais, eu quero colocar tons mais quentes na minha foto, nas minhas sombras. Então, eu pego e coloco um amarelo. Calma que isso aqui a gente só escolheu a cor. Ah, eu quero colocar esse laranja. aí tu vem aqui na saturação, passa para o zero e tu vai muito calmamente colocando amarelo nas sombras, certo? Ou caso tu queira criar um contraste de cor, tu pode vir aqui e colocar azul nas sombras para contrastar com o vermelho da pena da arara, né? Tu pode deixar menos saturado, mais saturado, enfim. E tu pode fazer a mesma coisa para os realças. Olha só, aqui nos realças eu quero um pouco mais de cor laranja, então tu adiciona um pouco mais de cor laranja nos realças e os tons médios é a mesma coisa. Tudo isso aí é bem específico assim quanto a tua visão fotográfica, não existe uma regulagem certa ou uma errada. É isso que eu sempre bato na tecla que cada um tem que desenvolver a sua e saber o que tu quer chegar. Não adianta eu te dizer, olha, eu edito minha foto assim, 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 a gente vai editar, eu vou editar como eu editaria uma foto mais adiante na aula. Mas não adianta tu querer me copiar exatamente, ah, ele usou mais 50 aqui na exposição, ele diminuiu os realças aqui em menos 64, aí ele aumentou a textura em mais 21, então eu vou fazer isso em todas as minhas fotos? Não, cada foto pede uma coisa diferente e tu precisa saber exatamente o que que tu quer pra chegar em cada resultado, certo? E eu acabei de me dar conta que eu não falei aqui sobre textura, claridade e desembaçar, né? São ferramentas que elas aumentam o contraste na tua foto, elas aumentam a nitidez, então por exemplo, textura, vamos pegar uma, acho que essa aqui funciona já. Tu consegue ver que principalmente nessas áreas onde tem esses detalhes mais finos, a textura ela aparece mais, deixa eu ver se tem uma foto de grama aqui, não, mas tudo bem, eu acho que aqui, ó, se eu entrar nas pedras eu vou conseguir mostrar a textura, olha só como faz diferença, deixa mais nítido, claridade, quase a mesma coisa, mas ela dá um tom platinado, assim, ela tira um pouco da cor da foto, tu vê que ela fica com aquele, aquele look mais HDR, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e o desembaçar, ele é uma ferramenta não muito, é uma ferramenta mais nova, né, então deixa eu entrar aqui, ó, nessa primeira foto, vamos voltar aqui tudo, digamos que, ah, eu clareei a foto, mas ela ficou meio lavada, dá pra ver que ela ficou meio lavada, assim, então, o desembaçar, ele serve muito bem pra isso, olha só, com dois, com dois ajustes aqui, olha como a foto ficou antes e depois, assim, claro, tem muita coisa pra fazer ainda na foto, mas, essa ferramenta desembaçar, ela é muito, muito, muito poderosa, beleza, é, seguindo aqui, depois dos correções de cores, a gente tem, é, detalhes, que é onde tu vai aumentar também, é, a nitidez e tudo mais, é, acho que a da pedra é a foto mais fácil de te mostrar como é que funciona tudo isso aqui, ó, ela dá até uma clareada na foto, né, mas, é só, basicamente, tu vai estar aumentando a intensidade, tu vai estar aumentando a nitidez da foto, e essa máscara aqui é uma forma de tu fazer isso de forma localizada, certo? Então, quando tu aumenta a máscara e segura a tecla Alt do teclado, é, tu vê que tem áreas brancas e áreas mais escuras, então, quanto mais máscara tu coloca, mais escura vai ficar a foto, ou seja, tu vai estar adicionando a nitidez só nas partes brancas, e aqui, é a mesma coisa, só que tu vai ter mais parte branca na imagem, ou nenhuma máscara tu vai estar adicionando a nitidez de uma forma geral na tua foto, beleza, aí, correção de lente, ela corrige alguma imperfeição que a lente possa ter, certo? Então, olha só, deixa eu redefinir essa foto, ela remove alguma distorção aqui, tu vê que aqui no centro ela fica mais retas, linhas ficam mais retas também, enfim, aí, esse é o correção de lente. E aí, depois, tem transformação que tu consegue girar, distorcer a foto, mudar a perspectiva, enfim, essa é uma ferramenta muito boa para fotografia de arquitetura ou alguma fotografia que tenha as linhas retas e tu queira deixar as linhas bem retas, certo? Os efeitos aqui é a vinheta, então, opa, para a esquerda é a vinheta preta e para a direita é a vinheta branca, e aí tu pode mudar o formato dessa vinheta, tem que, enfim, aí é questão de mexer aqui e ver o que fica mais legal, tem o granulado na foto para a gente tentar imitar aquela fotografia de filme, aqui foi demais, mas a gente pode, tem gente que não gosta do jeito que o digital faz a imagem, então tenta colocar um pouquinho de grão aqui para replicar aquele efeito de fotografia de filme analógico, né? E a calibração, deixa eu pegar uma foto com mais cor aqui, acho que essa da Arara vai servir bem para a gente. ela vai mudar a forma como a tua câmera lê ou como o Lightroom lê as cores, então a gente tem o RGB da câmera, o sensor RGB, e aí tu consegue dizer olha, eu gostaria que tu lesse o vermelho dessa maneira aqui, então ele altera, ele começa a ler o vermelho mais para um rosa ou mais para um laranja, e aí tu consegue mudar a saturação ou não, as sombras, ah, eu gosto das minhas sombras mais esverdeadas, eu gosto das minhas sombras mais rosadas, enfim, tu pode fazer isso para cada uma das cores, né? Tem gente que mexe muito nisso aqui, ele tem um, ele é um pouco diferente do HSL, deixa eu mostrar o porquê ele é diferente do HSL. Olha só, o HSL, se eu mudar, por exemplo, o laranja aqui, tu vê que eu estou mudando as cores do lado do laranja também, certo? E se eu saturar ou dessaturar o laranja, ele dessatura um pouquinho do vermelho, porque tem um pouco de laranja no vermelho, certo? Ou se eu fizer isso, eu tenho um pouco de vermelho nos rosas. Enfim, a calibração, ela mexe na roda inteira, tu vê que a roda inteira ela muda. Então, não é só nos, nos, na cor exatamente do lado que tu está mexendo, como no caso é o HSL. Aqui eu mexi só no vermelho, mas a roda inteira mudou, tu pode ver que esse azul, ele não tem nada, ele está bem longe do vermelho aqui, mas ele mudou. Ó, se eu for para a esquerda, ele fica mais esverdeado, se eu for para a direita, ele fica mais azulado mesmo. Ó, o verde, por exemplo, o verde, ele está bem longe do rosa e do vermelho, mas mesmo assim, ele muda, ó, ele ficou mais, mais, um marrom, né, digamos assim. E aí, tudo é questão de ver cada foto e de novo aplicar a tua visão, certo? E, antes de mais nada, de eu ir para editar a foto, é, deixa eu voltar aqui, eu queria mostrar um negócio, a edição localizada, deixa eu só redefinir aqui tudo, essa nossa foto, e a edição localizada, o que que é? Na verdade, tu pode, antes da edição localizada, tu pode recortar a tua imagem, certo? E aqui, ou a tecla R, e aí tu, tu consegue mudar o ângulo, deixar ela mais reta, tu pode, ah, eu quero só, só, só essa parte aqui, e aí tu dá um enter, enfim, é questão, também, de tu, saber o que tu vai querer do corte, se tu acertou, tu quer corrigir alguma coisa, ou não. Essa aqui, de remoção de mancha, eu acho uma, ela é mais para remover, algumas, está com alguma espinha, no rosto, enfim, ó, aqui tem, teria essa espinha, a gente só vem aqui, e clica, aí ele não acertou, de primeira, tudo bem, ó, ela pediu para eu tirar essa pintinha aqui, aí tu vem, e clica aqui, essa pinta também, e aí, a gente vai tirando, certo? Só que pode ser usado, de outras maneiras também, ah, eu quero tirar, esse arbusto daqui, aí tu clica em cima dele, o Lightroom vai pegar, a coisa mais próxima, e vai tentar copiar, olha só, e aí tu pode fazer isso, aí tu pode tentar a sorte, com objetos maiores, né, vamos ver essa árvore aqui, ó, ele tirou, essa aqui, ele vai tirar, mais ou menos, ó, enfim, meio grosseiro, mas entenderam o ponto, e aí, a gente tem, o, o que eu chamo, o que mudou também, nesse Lightroom novo, é que antes a gente tinha, uma ferramenta, é, tinham mais ferramentas, nessa barra aqui, só que agora, eles agruparam tudo na mesma, então, e adicionaram mais funcionalidades, antes a gente tinha, o pincel, o degradê, linear, e o radial, certo? O pincel, é uma maneira, de tu, fazer edição localizada, onde tu quiser, por exemplo, ah, eu quero, é, clarear, o rosto dela aqui, aí eu pinto em cima, do rosto dela, e aí, eu aumento um pouquinho, a exposição, olha só, e aí, para tu te achar, tu pode dar dois cliques aqui, esse nome de máscara 1, e aí, tu coloca, rosto, aí tu, ah, eu quero criar, uma outra máscara, eu quero mudar, o, não sei, o corpo inteiro dela, antes, como é que a gente poderia ter feito, ou pegava o pincel, e pintava inteiro, ou tu pegava, essa ferramenta, que é o, radial, e fazia, mais ou menos, grosseiramente, algo assim, e aí, tu, clareava, um pouquinho, ou fazer qualquer outro ajuste, tu pode, é, aumentar a saturação, pode, enfim, aumentar um pouquinho, desembaçar, abrir um pouquinho as sombras, aí, tem todos aqueles ajustes, que a gente já viu, dentro desses controles também, certo? Então, aqui, vamos colocar como corpo, só que, ultimamente, ultimamente, nessa última atualização do Lightroom, é, ele, ele vê que essa ferramenta aqui é impressionante, eu já tenho um vídeo falando aqui, é, especificamente dessa ferramenta, mas, se eu clicar aqui em selecionar assunto, ele leva um pouquinho de tempo, mas, olha só, ele vai selecionar a menina, inteira, é, de uma forma muito, muito precisa, e a gente pode, de novo, clarear, escurecer, de uma forma, impressionante, assim, antes, para tu fazer todos esses ajustes, demorava muito, muito tempo, aí, e a mesma coisa aconteceu com o céu, tu pode dizer para o Lightroom, ah, eu quero selecionar o céu, antes, tu tinha que, fazer, ou pintar também, com o pincel, ou usar outra ferramenta, que eu vou te mostrar em seguida, certo, aí, ele selecionou o céu, e aí, tá, eu quero, escurecer um pouquinho o meu céu, e eu quero, enfim, aumentar um pouco a saturação do azul, não é isso que eu faria, mas só para mostrar o meu ponto, e tem também o degradê linear, certo, que, antes, era como a gente editava o céu, tu puxava isso aqui, aí, ele fazia um degradê, só que, tu vê que, ele pegou uma ponta desse cabelo dela, e aí, quando eu escureço, além de escurecer o céu, eu estou escurecendo, essa ponta das árvores aqui, essa ponta aqui, esse topo da colina, então, essa ferramenta do céu aqui, ficou muito, muito legal, então, esses foram os controles básicos do Lightroom, eu já tenho várias aulas, mostrando como que eu edito aqui, vários tipos de fotos, fotos de retrato, fotos de animal, fotos de paisagem, fotos de arquitetura, enfim, tem várias edições já no canal, dá uma olhadinha, tem uma playlist só com as edições no Lightroom, e, caso tu queira aprender mais sobre fotografia, aquilo que a gente falou, sobre desenvolver uma visão fotográfica, saber como é que tu vai editar, porque, eu vim aqui te mostrar, os controles, ah, esse aqui deixa a imagem mais brilhante, esse aqui deixa mais escura, é fácil, agora, eu quero te ensinar como é que tu, vai enxergar, como é que tu chega no resultado final, da tua fotografia, como é que tu desenvolve a tua própria visão fotográfica, e tu começa a fazer fotos diferenciadas, no que já está no Instagram, esse é o meu objetivo para ti, certo? Se tu se interessou, dá uma olhada no link aqui embaixo, que lá eu vou te explicar tudo, o passo a passo, e tu vai entender como é que funciona o método, tá? Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço, e tchau! Tchau!